Para começar, eu já vim diretamente para a minha tela aqui, ó, dar uma olhada nesse layout desse quadro de distribuição elétrica feito completamente no CAD Simul. Então, dar uma olhada que é interessante aqui, ó, nós temos a chapa de montagem com a distribuição dos disjuntores, contator, DPS, relé de falta de fase, barramento de neutro, barramento de terra e os disjuntores aqui, tudo devidamente com os bornes e o layout da tampa do quadro. Eu já mostrei uma série de conteúdos que dá para se fazer com o CAD Simul aqui, comandos elétricos, instalações elétricas, projetos de energia solar fotovoltaica, mas o que eu não havia mostrado ainda para vocês é como fazer um layout através do CAD Simul. Olha que interessante, esse layout que está aparecendo aqui na tela, como você pode observar aqui, ó, esse layout foi feito 100% no CAD Simul. Então, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos, porque vai ter tutorial completo ensinando a fazer layout no CAD Simul. Mas só se vocês deixarem muitos comentários pedindo esse conteúdo aqui no canal e deixando o seu like aqui para fortalecer ainda mais o canal e esse conteúdo que dá trabalho para fazer. Mas eu faço porque eu sei que é bom para todos nós que somos profissionais da área elétrica. Então acompanha comigo aqui na tela. Vamos começar por esse layout aqui, ó. Primeiro, eu fiz a tampa do quadro. A primeira coisa que eu fiz foi a tampa do quadro. Então você tem que saber que no CAD Simul você vai trabalhar com camadas. Então imagine que eu queira fazer essa placa aqui, ó, essa tampa. Eu vou abrir um projeto novo, já vou em arquivo, configuração, vou para a folha A3, posso deixar aqui o imprimir em cores, coloco a linha de número 1, habilito a linha do cursor e já está habilitada a minha primeira tela. Como eu vou trabalhar em camadas, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, na barra da lateral direita do meu monitor e pego aqui o cinza claro. Pego a ferramenta de preenchimento e já faço aqui, ó, o layout da minha porta. Desenho aqui uma porta. Dessa maneira eu fiz a tampa da porta. A tampa do quadro, a porta. Só que aqui não tem nada ainda. Eu mudo aqui para a cor preta. Agora pego a ferramenta de retângulo com a linha mais fina e já faço esse primeiro ponto aqui. Pego nessa outra vértice aqui e... Olha que interessante. Está feito. Só que agora eu quero fazer a placa. Então como que eu faço a placa de identificação com as lâmpadas? Eu vou primeiro pegar as lâmpadas. Imagine que eu queira na sequência amarelo primeiro. Então eu pego aqui uma lâmpada na cor amarela. Coloco ela aqui. Coloco uma lâmpada vermelha na sequência. E coloco por fim uma lâmpada verde. Tudo com a ferramenta de preenchimento você vai fazendo isso daqui. Agora eu vou afastar uma das outras aqui. Para deixar mais ou menos a distância que eu quero. Então... Defini uma distância padrão. Pego a ferramenta de círculo agora com a cor preta. E vou passar o círculo aqui. Feito isso. Agora... É só cruzar aqui. Então a primeira parte das lâmpadas já está feita. O ideal é que eu tenha uma distância uniforme entre elas. Para a hora que eu colocar a divisória aqui. Que vai separar para fazer a identificação. Elas estejam exatamente iguais. E aí eu pego. E já faço o traço aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta de retângulo. Coloco aqui ao lado. E agora com a... Já vou salvando tudo isso daqui. Coloco aqui como... Layout. E salvo. Vou jogar ele um pouco para baixo aqui. Agora eu já pego a ferramenta de texto. Com a ferramenta de texto eu vou escolher uma letra tamanho... Tenho 28 por exemplo aqui. E vou escrever... Presença de tensão. E posiciono aqui. E agora escrevo abaixo sistema trifásico. E agora que isso está feito. O que eu vou colocar aqui? Eu vou passar um outro traço aqui. E vou identificar cada uma dessas lâmpadas. Com a presença de cada uma das fases. Como... L1. E já coloco aqui ao centro. Se ficou muito grande eu venho aqui na fonte. Vou diminuir uma. Vou colocar aqui. Fiz todos isso daqui. Só que agora quando eu colocar aqui... Se eu só arrastar e colocar... Eu não vou ficar com o fundo... Branco como eu gostaria. Então eu volto ela para onde ela estava. E aí eu salvo. Vai fazendo e vai salvando porque pode dar algum erro. Pega a ferramenta de preenchimento na cor branca. E preenche tudo isso daqui. Agora arrasta para onde você quer. No seu quadro. E agora você dá um CTRL C. E CTRL V. E arrasta... Para a porta do quadro. Olha que interessante. Agora eu pego o texto aqui. Que não foi. Deve ter ido. Eu arrasto ele. Eu vou dar um CTRL C. E CTRL V. E levo ele para cá. Mesma coisa com o texto do sistema trifásico. E já está devidamente colocado. Agora eu posso apagar esse daqui. E salvo o layout. Olha que interessante. A primeira parte da tampa do quadro está feita. E agora como que eu faço a maçaneta aqui? A maçaneta eu vou pegar uma ferramenta de preenchimento um pouco mais escuro. Coloco aqui. E agora eu vou pegar uma ferramenta de preenchimento mais claro. Coloco ela aqui. E pego o círculo com o preenchimento cinza mais escuro. Lembrando que as camadas são sempre de sobreposição. Então quando você quer alterar uma camada. Você tem que começar sempre pela camada de trás. Feita a fechadura. Vou posicioná-la aqui. Olha que interessante. Está feita a porta do meu quadro. Agora eu vou salvar e definir quais são as dimensões desse quadro. Para isso eu jogo ele um pouquinho mais para baixo. E agora eu vou habilitar uma seta aqui. Pego com o comando linha. E agora é só determinar a dimensão. Por exemplo, eu quero que esse tenha 600 de base. Vai fazendo, vai salvando. E agora eu determino que eu tenho 800 de altura. Então olha que interessante. A primeira parte do meu quadro já está feita. Então eu tenho a tampa de montagem aqui. A tampa do meu quadro com layout de furação já está aqui. Se eu quiser determinar a altura da furação aqui. O que eu faço? Eu passo um traço aqui. Pego desse ponto. E determino essa distância. Por exemplo, eu quero uma distância de 150 milímetros até aqui. Então a distância do topo até o centro da furação é de 150 milímetros. E a distância entre furos? Se eu quiser uma distância entre furos, eu venho aqui e já marco a distância entre furos. Faço igual para os dois. Ou para os três. Já posso posicionar aqui. Coloco uma distância de 45 milímetros aqui. Então a tampa do nosso quadro está pronta. Agora se eu quiser colocar a chapa de características de identificação. Mesma coisa. Só que primeiro o que eu faço? Eu determino como que vai ser essa chapa de características. Então eu coloco aqui. Crio essa chapa de características. E aqui eu deixo um espaço para o logo da empresa. Então informações mínimas aqui só para a gente ter nosso quadro. Agora eu pego aqui a ferramenta de preenchimento na cor branca. Já arrasto ela para cá. Poderia fazer menor, poderia fazer maior. Aí é de acordo com cada local. E está feito aqui o layout do nosso quadro. Olha que interessante. Essa chapa eu posso fazer menor, menor. E é de acordo com a letra. Coloquei aqui grande só para que vocês consigam observar. E está feito o layout da porta de um quadro de distribuição de instalações elétricas. Se você gostou desse conteúdo e quer ver o layout agora da chapa de montagem, colocando os juntores, colocando as calhas, distribuindo todos os circuitos, então aproveita, comenta aqui o que você achou desse vídeo. E não esquece de compartilhar com seus amigos, porque esse conteúdo aqui é exclusivo do canal, especialmente para você. E se você ainda não baixou o Cadicimu na versão 4.0, que é essa que eu estou utilizando, o link está na descrição desse vídeo. Quer aprender a dominar o Cadicimu de forma profissional e fazer projetos de comandos elétricos de forma profissional? Acesse primeiro o link da descrição desse vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau!